Olá, que bom te encontrar aqui em mais um vídeo da nossa série Falando com Dona, onde eu falo com você, que é dono de um serviço de alimentação e quer dicas ou tem dúvidas de como fazer o seu estabelecimento te dar lucro, mas também atender com a fiscalização sanitária. Afinal, né, nós temos que manter o estabelecimento em dia e com a vigilância sanitária sim. Hoje eu quero falar com você sobre contaminação cruzada. Comentei sobre ela alguns dias atrás num outro vídeo e eu quero te explicar o que é isso e como você pode evitar que ela aconteça no seu estabelecimento e que isso possa te trazer transtornos como surdos alimentares, doenças nos seus clientes e até mesmo manchar a sua imagem, manchar a sua reputação, a sua credibilidade no mercado que você atua. Então, fica comigo nesse vídeo. A contaminação cruzada é uma contaminação que pode acontecer de diferentes formas dentro do seu estabelecimento. A contaminação cruzada, ela é causada através de ações que os manipuladores durante o processo de manipulação de alimentos tem, né, por falta de cuidado, por falta de informação e isso pode gerar a contaminação de um alimento que não estava contaminado. A partir de onde? A partir de um outro alimento, então a gente está manipulando um alimento cru e na mesma tábua, né, a gente fica com a mesma faca que a gente cortou, por exemplo, com um alimento cru, um frango cru, numa tábua com uma faca. Aí eu vou e corto um frango assado na mesma tábua, com a mesma faca, sem ter higienizado. O frango cru, ele tem uma carga microbiana mais elevada do que um frango assado, porque ele ainda não passou por um tratamento térmico como o assamento, que ajuda na redução dos micro-organismos que podem se desenvolver ali. Então, eu tenho uma contaminação cruzada quando eu passo os micro-organismos de um alimento para o outro, de um utensílio para o alimento, então essa tábua, essas facas sujas, né, podem contaminar esse alimento. Quando o manipulador, né, não higieniza corretamente as mãos, após manipular dinheiro, tocar no lixo, tocar nele mesmo, né, então tudo que ele tocar, que não está limpo, né, e ele não higienizar as mãos, e ele tocar o alimento, ele está levando a contaminação para esse alimento. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode estar contaminando os alimentos sem perceber. Crescimento microbiano de micro-organismos que causam doenças pode trazer graves consequências para os seus clientes, para os consumidores aí do seu estabelecimento, e claro que você também vai sofrer com isso. Se você tem um cliente que passou mal, se você tem um surto alimentar que é a origem do seu estabelecimento, isso com certeza vai te trazer muitos transtornos. Além de manchar a sua imagem, pode lacrar o seu estabelecimento, você pode levar muitas, e tudo isso é muito negativo para o seu restaurante, para a sua padaria, para a sua lanchonete. Então tome muito cuidado. A segurança do cliente sempre tem que estar em primeiro lugar. E claro que logo em seguida, também tem a segurança aí do seu estabelecimento, para que você não sofra com isso. Certo? Então muito cuidado com a contaminação cruzada, analise dentro do seu processo se isso está acontecendo, se há hábitos que os seus colaboradores têm na manipulação que pode levar a contaminação cruzada, e não se esqueça, o consultor de alimentos é o melhor profissional para te ajudar a evitar esse tipo de problema. É ele que vai treinar a sua equipe, instruir, direcionar, capacitar todo mundo, para que todo mundo possa trabalhar na minimização de risco de contaminação dos alimentos aí dentro da sua cozinha. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana tem dica nova para você. E também clica lá no sininho, dê o seu joinha, fique por dentro de todas as novidades. No próximo vídeo eu vou te dar mais uma dica de como fazer o seu estabelecimento funcionar corretamente, e te dar bons resultados. Te vejo no próximo vídeo, até lá!